As crianças que começam a estudar hoje devem ficar em média quase 14 anos na escola. É o dobro do tempo de quem é adulto e já passou pelas salas de aula. O brasileiro também está vivendo mais. A expectativa de vida passou de 73 anos para 73 anos e meio. A renda nacional bruta aumentou de 9.800 dólares para 10.200 dólares, quase 17 mil reais. Por causa desse resultado, o Brasil subiu uma posição no ranking de desenvolvimento humano. Ocupa agora o 84º lugar. O programa das Nações Unidas avaliou 187 países. A Noruega ficou em primeiro lugar com o melhor índice de desenvolvimento humano. Apesar do resultado positivo, o Brasil ainda perde para países vizinhos, como Argentina, Chile e Uruguai. O estudo analisa três pontos fundamentais. Educação, saúde e renda dos brasileiros. No Congresso, as emendas parlamentares do senador Paulo Paim seguem critérios de seleção, de acordo com o IDH. Exemplo disso são os municípios do Rio Grande do Sul, Fontoura Xavier, Constantina e Paim Filho, que receberam investimentos na área de desenvolvimento urbano, educação e saúde para melhorar a qualidade de vida da população. A verba correspondente a 13 milhões, que poderá ser 15, eu divido pelo número de municípios do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul são 497 municípios. Eu começo a destinar essa verba do menor para o maior. E tem um sistema no computador que todos vão receber. E quando eu falo do menor para o maior, eu ainda uso o IDH. Sempre os mais pobres é que receberão primeiro. E por que eu faço isso? Eu acho que a peça orçamentária não pode ser troca de moeda por voto. Então, eu distribuo para todos os municípios, não importa quem está na administração. Eu adoto um critério republicano. O orçamento deve ser distribuído para todos os municípios do Rio Grande, não importa a questão partidária. E a questão do orçamento vai para que as prefeituras administrem, sobre a fiscalização, todas as emendas da Caixa Econômica Federal. E a questão do orçamento deve ser distribuído para todos os municípios do Rio Grande do Sul.